A preta não é nossa não, né? A preta não é nossa não, né? O anão da vela é nosso, mano? Mano, se não responder essa não é eu, o anão é eu O anão da vela, mano, veio no frejão lá embaixo, no frejão lá embaixo, preocupado no chão O anão GZ é eu, o anão GZ é eu O anão GZ é eu O anão GZ é eu O anão GZ